Em 2020, quando a pandemia chegou, o IPO do Porto recebeu menos doentes, mas em estados mais avançados, um fator que acabou por contribuir para o aumento da mortalidade no país nesse ano. A chegada da pandemia em 2020 atrasou vários serviços do Serviço Nacional de Saúde e o IPO do Porto não foi exceção. Nessa altura chegaram menos doentes ao Instituto de Oncologia do Porto, mas os que deram entrada foi numa fase mais avançada do cancro. Segundo o presidente do IPO do Porto, nos meses iniciais da pandemia houve uma redução da referenciação dos cancros da próstata e do colo do útero. Em relação aos cancros mais graves, houve uma redução menos significativa. Falamos dos cancros do pâncreas, do pulmão ou as leucemias. Nestes, verificou-se um aparente diagnóstico numa fase muito mais avançada da doença, o que se traduziu num atraso na identificação e diagnóstico da mesma. Rui Henrique diz que vamos ter de aguardar mais algum tempo para perceber qual foi o impacto da pandemia em termos da sobrevivência e que só daqui a três, quatro ou até seis anos é que haverá uma perceção real. Já sobre o tratamento dos doentes identificados, foi na primeira fase da pandemia que se notou um impacto ao nível do tratamento cirúrgico, com o bloco operatório sob muita pressão, por causa dos casos de Covid-19 que houve entre os profissionais de saúde. Salvo algumas necessidades de reagendamentos, as outras terapêuticas não foram particularmente afetadas. Para já, a expectativa do presidente do IPO é que, com o fim da pandemia, as rotinas de trabalho e de contato com os doentes sejam retomadas. Além disso, Rui Henrique diz que devem existir no futuro medidas restritivas para visitas e acompanhantes e testar regularmente doentes que tenham de fazer quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. Rui Henrique diz que devem existir no futuro medidas restritivas.